A violência na morte de dois homens de 43 e 38 anos torturados e executados em uma área de mata na cidade de Manhoaçu motivou a população do bairro São Francisco de Assis a denunciar o que seria um grupo criminoso que segundo a população disse à polícia um grupo criminoso que, nas palavras da polícia tocava um terror nos moradores um incômodo foi tamanho que o batalhão da Rotam, da capital mineira foi destacado para a região exatamente para reforçar o policiamento e ajudar a localizar os corpos enterrados em uma cova rasa e claro, prender quatro criminosos que inclusive confessaram os crimes a reportagem está aqui, pode balançar A polícia militar contou com o apoio da unidade de resgate em deslizamentos do corpo de bombeiros que com cuidado removeu a terra os dois corpos foram encontrados em uma vala no meio da mata próximo ao bairro São Francisco de Assis, em Manhoaçu O corpo de bombeiros, utilizando ferramentas específicas após os trabalhos periciais, realizou a retirada desses corpos que encontravam-se enterrados a gente pode perceber que os corpos estavam em covas rasas de aproximadamente 20 a 30 centímetros Por meio do disco de denúncia a polícia foi informada que os criminosos armados levaram a dupla para uma área de mata Os dois homens foram atraídos para o acerto de contas e no local cavaram a vala Em seguida, eles foram executados pelo tribunal do crime Recebemos informações relatando que indivíduos criminosos do campo de avião teriam levado dois indivíduos para a mata que tinham executado esses indivíduos torturados e executados Nós temos feito um trabalho aí já há algum tempo o Batalhão Rotando tem suplementado tem contribuído aqui com o combate ao crime na região do 11º Batalhão Na última segunda-feira, a população assustada com a violência repassava informações em sigilo Foi o que direcionou o trabalho de levantamento dos militares a possíveis pontos na área de mata fechada Quatro pessoas que confessaram o crime foram detidas Com os suspeitos, duas pistolas 9mm uma delas com prolongador de rajadas munições, drogas e quantidade em dinheiro foram arrecadadas Foram localizadas com eles grande quantidade de drogas duas armas, uma arma inclusive com seletor de rajada dinheiro, celulares e confirmado com eles a participação inclusive os indivíduos que nos levaram onde eles tinham enterrado esses dois indivíduos que foram mortos Na manhã dessa quarta-feira, apenas a família de Michel Labanca de 43 anos reconheceu o corpo da vítima Ele foi liberado para o sepultamento após o trabalho do legista do Instituto Médico Legal de Manhoaçu A polícia investiga se o crime tem envolvimento com o tráfico de drogas ou foi queima de arquivo Gostaríamos aí de pedir a população que caso tenha mais informações a respeito do tráfico de drogas a respeito dos crimes de homicídio que possam estar nos auxiliando através do 181 e do 190 e até mesmo os canais institucionais para que a gente possa chegar a esses infratores e esses crimes não ficarem impunes Importante a fala do policial sobre esses canais de comunicação que a população tem acesso aos dois mais comuns, mais usuais o 181, a gente sempre fala dele aqui e o 190, mas tem outras formas da comunidade fazer o contato a respeito disso aí quer dizer, se ficar mesmo comprovado aí que existe um grupo criminoso tocando terror, a expressão usada pela polícia e pelos próprios moradores ou seja, tirando a paz de quem quer viver de forma boa, de forma tranquila tem que denunciar, tem que denunciar agora veja bem, né Felipe falava que o editor, né pleno século XXI, tribunal do crime, chama atenção mais que isso, meu editor é, não é só estarmos no século XXI, não me chama atenção cidade de manhã assim, né que a localidade pacata, um lugar menor não estou falando de tribunal do crime, de uma grande capital, né que coisa estranha, né mas já confessaram, não são suspeitos mais, né não são suspeitos não são suspeitos, já foram presos e agora eles vão contar lá no inquérito sobre a motivação ou que tenha levado eles a ter essa decisão, né é, que coisa, hein passe para amanhã o assunto que oINS porque eu estou recebendo por isso, mas já tem o início cioè